Oi pessoal, tudo bom? Tô fazendo esse vídeo pequenininho pra avisar vocês que querem participar do desafio. Hoje, quarta-feira, é o último dia de entrega. Então, como que funciona? Vocês mandam, pegam o link que eu tô colocando aqui abaixo e até hoje, 8 horas da noite, tem que entregar o que eu recebi até as 8 horas, recebi. E eu não vou poder abrir exceção por uma questão de justiça. Tem muita gente que se esforçou dentro do prazo, eu não posso deixar quem entregar depois. Então, quando começar a live hoje, encerrou a entrega dos desafios. São três desafios, ok? Então, você que já entregou o desafio pra mim, até ontem, já tá recebendo o seu número, né? O número que vai ser para o link de votação. Se caso você não recebeu o seu número ainda, trata-se de Tia Graça. Tia Graça é Tia Graça, gente. Posso ter me enganado em alguma coisa, mas eu recoloco o número. Então, todo mundo que entregou o trabalho já tá recebendo a numeração. Tem, por exemplo, tem A1, que é o primeiro modelo, B1 é o segundo modelo e C1 é o terceiro modelo. Então, eu classifiquei como A, B e C. Eu tinha a intenção de colocar tudo num link só, mas foi lindo, tá sendo lindo o desafio. Muitos trabalhos, gente. Praticamente 20 trabalhos em cada motivo. Então, o link ia ficar muito grande. Eu falei, não, vamos fazer três votações separadas, que vai ficar muito mais fácil. Então, mandou a foto pra mim, tem que receber o número. Hoje, conforme eu for recebendo, eu vou estar ligada no WhatsApp direto, eu vou recebendo, já vou colocando o número e vou entregando. Então, tudo que eu recebi ontem no final da noite e hoje de manhã, já vou começar a disparar os números de volta. E amanhã, pra quem participa do desafio, eu já vou ensinar como que funciona o link de votação pra vocês passarem para outras pessoas votarem, ok? E no mais, gente, aguardo vocês hoje às 8 horas. Tá sendo muito emocionante as lives da Semana do Crochê. Dia 12, nós comemoramos o Dia Mundial do Crochê. E a gente tem, eu particularmente, gente, é que eu sou durona, né? Eu tô segurando pra não abrir a boca e chorar, né? Porque é emotivo, a gente se emociona mesmo com a vivência que as pessoas têm no crochê, com a vivência que o artesanato faz parte da vida de todos, fora tudo que eu escuto através do WhatsApp, né? Muita gente entra em contato comigo pelo WhatsApp e isso me deixa, assim, extremamente emocionada. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Aproveitei, né? Porque sempre dá uns minutinhos. Tô dando dicas de vendas, mas é um mini curso mesmo, gente. Começou na terça-feira. Ontem eu fiz uma... Terça-feira eu dei o início, dei lição de casa. Pouca gente fez o que eu pedi, mas tá lá a informação, gente. Fiz a... pedi a lição de casa. Ontem eu dei dicas de formação de preço pra quem tá começando. Não pra... pra quem já faz é apenas um alerta, né? Mas pra quem quer ter o crochê ou o seu artesanato como fonte de renda, como fazer isso, né? É... como começar a vender. Então, eu dei uma boa dica de venda e hoje nós vamos continuar a falar sobre vendas. E por que que eu gosto de falar de venda, gente? Porque eu tenho vivência. Além de ter vivência no artesanato, né? No artesanato, eu tenho vivência também no mercado de trabalho, porque eu cheguei a gerente de vendas. Então, assim, dá pra falar alguma coisa? Dá. Só que... e pra mim foi sucesso, gente. O crochê sempre fez parte da minha vida. De forma... quando eu falo agora preciso de dinheiro, preciso ganhar dinheiro, vou fazer crochê. Fazer crochê e vendia e sempre vendi bem. E sempre resolvi muita coisa pro din dinzinho que entrou através do crochê. Mas tem uma estratégia, tem uma... um caminho atrás, né? Dessa vitória que eu tive, é... pensada, trabalhada com inteligência, com cautela, que eu tô passando pra vocês durante as lives desta semana. Ok? Então, muito obrigada a sua atenção e eu espero você hoje, às oito da noite, na live... É... a quarta live da semana do crochê. Muito obrigada, um ótimo dia a todos e até a noite. Tchau, tchau! I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me?